Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com o seminário do Sistema de Dinâmicos e quem vai dar a primeira palestra, é o coordenador do seminário desse semestre, o Mauro Patrão. Ele vai falar para a gente sobre matemática da desigualdade 2, continuando a palestra dele no semestre passado. Obrigado a todos pela presença e obrigado, Mauro, pela palestra. Valeu, Lucas. Obrigado pela introdução. Então, enfim, como o Lucas falou, essa palestra é uma continuação da palestra do semestre passado e na palestra do semestre passado tinha alguns outros estudantes meus de editação científica que não vão poder estar hoje, mas como a palestra vai estar gravada, eles e outras pessoas vão poder assistir depois, certo? Então, bom, o título da palestra é, então, a temática da desigualdade 2, certo? E eu vou simplesmente recapitular em praticamente uma frase o que a gente viu da vez passada. Na vez passada nós vimos os vários tipos de distribuição em economia e a relação entre eles e a síntese disso é dada pelas seguintes expressões. São duas desigualdades que quando eu apresentei, eu apresentei, eu apresentei como igualdades, mas recentemente fazendo um artigo com o Rafael a Cipreste, a gente verifica que a situação geral é a situação em que existe a seguinte desigualdade. Se a gente conseguir considerar Y, K e W as principais variáveis de distribuição econômica, onde W diz respeito aos salários, em inglês, está certo? K diz respeito ao capital, ou a riqueza, e Y é a renda que vem também tanto do salário quanto do capital, das receitas do capital. A gente pode, então, considerar as chamadas curvas de Lorentz, que a gente apresentou no mês passado, de cada uma delas, e elas estão relacionadas da seguinte forma. A curva de Lorentz da renda total, ela sempre está acima da curva. Então, isso aqui é uma curva, tá certo? Ela está sempre acima da combinação da curva de Lorentz do capital e da curva de Lorentz dos salários. Onde? Essa combinação é uma combinação convexa, em que aparece a distribuição funcional alfa, que é a parte da renda total que vai para o capital, e o menos alfa é a parte da renda total que vai para o trabalho. O que isso diz para a gente? Isso aqui diz para a gente que a pior situação é a situação da igualdade. A distribuição de renda total, ela, na pior das hipóteses, é dada por essa cota aqui abaixo. E quando você olha para o índice de Gini, o índice de Gini a gente também viu no semestre passado, então a gente pode olhar para o índice de Gini de cada uma dessas distribuições, o índice de Gini da renda total, o índice de Gini da riqueza, o índice de Gini dos salários, é o que a gente tem o inverso, né? Se a curva de Lorentz é maior, então o índice de Gini é menor. Então, a curva de Lorentz, da igualdade perfeita, ela está acima de todas as curvas de Lorentz, certo? E aí, então, a gente tem essa desigualdade que diz o seguinte, a desigualdade da renda total, ela é limitada pela combinação convexa, certo? Da desigualdade de riqueza com a desigualdade de salário. Então, a pior situação possível para a desigualdade de renda é que aconteça o que está aqui à direita, que é essa cota superior. E esse alfa, que é a participação da receita do capital na renda total, e o 1 menos alfa é a participação dos salários na renda total, é o que a gente chama de distribuição funcional. Então, essa relação aqui meio que relaciona as distribuições pessoais, como é que as desigualdades entre as famílias ou entre os indivíduos, elas se relacionam entre elas, ou seja, essas três desigualdades, a desigualdade de renda total, a desigualdade de riqueza, a desigualdade de salário. E ela é mediada pela chamada distribuição funcional, como a renda se distribui entre capital e trabalho. Mauro, esse cantinho aqui do Y, do GY, não está aparecendo aqui. Ah, não? Eu acho que é só você dar um destaque. Se está aparecendo para outras pessoas, não tem problema aqui. Eu cliquei nos três pontinhos e dei um destaque, que nem o Mauro falou. É, se você apertar nos três pontinhos e der um destaque, aí aparece direitinho. Ah, então beleza. O meu caso está gravando. Beleza. Valeu. Tá. E aí, pessoal? Isso aqui é interessante, porque isso aqui tem muito pouca hipótese nessa desigualdade. Basicamente, inclusive, talvez seja até interessante chamar o Rafael nos sinais que vem, para ele explicar um pouco de onde surge essa desigualdade. Mas é interessante, porque explica um pouco por que a desigualdade de renda é menor do que a desigualdade de riqueza. Porque a desigualdade de riqueza é muito maior do que a desigualdade de salário. E eu quero explicar um pouco para vocês por que isso acontece. Eu falei um pouco sobre isso da vez passada, a gente viu um modelinho sobre isso, mas eu quero explorar um pouco esse modelo. E a ideia que está por trás disso é a seguinte. Então, a gente tem essas relações aqui. E eu quero mostrar para vocês por que a desigualdade de riqueza é muito maior do que a desigualdade de salário. E a ideia, basicamente, é a seguinte. A ideia é a seguinte. A distribuição de salários é determinada como um preço no mercado. E a riqueza não é determinada como um preço no mercado. A riqueza se acumula. Ela se acumula segundo um processo que é relativamente simples. É esse processo aqui. A riqueza no tempo T mais 1 ela é a riqueza anterior no tempo T, está certo? Vezes um fator que depende do tempo T, vezes um determinado fator, mais um determinado fator. Onde? O fator aditivo, ele está relacionado com os salários, certo? Mas o fator multiplicativo, ele tem a ver com as taxas de lucro, que se chama de taxa de retorno do capital. Então, por ser a riqueza ser um processo diferente do processo dos salários, onde os salários são determinados como preço no mercado e a riqueza é um estoque que vai sendo acumulado, a gente vai ver que a desigualdade de riqueza geralmente é muito grande. Eu já falei um pouco sobre isso, mas quero explorar um pouco mais, quero me concentrar um pouco mais sobre isso na palestra de hoje. E aí eu quero começar com uma hipótese muito simples. Vamos supor que esses fatores aqui sejam constantes, tá? Então, eles são constantes no tempo e eles são constantes entre as várias pessoas. Então, vamos supor que o T, que a princípio o T vai ser uma variável aleatória, na verdade, ele é igual à sua média, que é uma variável aleatória muito especial ou seja, não é uma variável aleatória. E aí, para as coisas aqui funcionarem bem matematicamente, esse fator multiplicativo tem que estar entre 0 e 1. Isso sai dos modelos econômicos, mas é super importante que isso aconteça, porque senão haveria aqui uma explosão. E vamos supor também e o termo aditivo também é constante. Vamos fazer essas duas hipóteses. Se a gente fizer essas duas hipóteses, essa dinâmica aqui é uma dinâmica muito simples que dá para ser enxergada facilmente aqui no gráfico, onde eu coloco no eixo X, no eixo horizontal eu coloco K de T e no eixo vertical eu coloco K de T mais 1. Certo? Aí, aqui no meio, eu já desenhei a bissetriz, então, nessa linha azul, K de T é igual a K de T mais 1. Seria a situação em que eu já estou, digamos, em equilíbrio, certo? Essa riqueza que eu estou considerando aqui é a riqueza per capita, tá? Pode, inclusive, estar tendo algum tipo de crescimento, mas per capita, está arrumando, per capita e por produtividade, também eu estou desconsiderando a produtividade, a ideia é que, à medida que a dinâmica evolui, eu vou estar me aproximando de uma determinada riqueza per capita de equilíbrio, tá? E aí é fácil de ver o que está acontecendo aqui. Se, por exemplo, a gente começar aqui com um K0, tá certo? Vamos supor que o lado direito aqui dessa equação, tá certo? Seja dado por esse gráfico vermelho aqui. Então, note que é o gráfico de uma reta por quê? Porque eu estou supondo que tanto o T quanto o VT são constantes, certo? Vamos dar o gráfico de uma reta. Quando o K de T igual a zero, isso aqui está passando exatamente em cima do V, que eu estou aqui supondo que ele é constante, ele cresce com uma inclinação menor do que 1. Portanto, em algum momento vai cruzar a bissetriz, tá certo? E aí vamos ver o que acontece se eu avançar aqui na dinâmica. Eu começo com uma riqueza inicial K0, tá certo? E aí, para eu determinar a riqueza no tempo T igual a 1, o que eu faço? Coloco aqui K0, tá certo? Esses caras aqui são constantes. E aí eu vou calcular a minha riqueza K1. é basicamente saber a altura dada por... Isso aqui é exatamente esse lado aqui, direito da equação, a altura dessa reta vermelha. Então, eu olho qual a altura que está em cima do K0 e essa altura é exatamente o K1, tá? Beleza? Então, do K0, eu uso o lado direito, chego no K1. E aí, para obter o K1, eu repito o processo. Mas, para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu venho aqui para a bissetriz para ter exatamente o valor de K1 aqui na horizontal, tá? Então, eu obtive o valor de K1 aqui na vertical, eu venho para a bissetriz e aí obtenho o valor de K1 aqui na horizontal, tá? Então, aqui eu obtenho o K1. Então, vocês estão percebendo que está aparecendo essa trajetóriazinha? Então, na vertical, eu subo aqui pelo lado direito, na horizontal eu venho para cá para poder fazer a próxima iteração. E aí, o processo segue. Do K1 eu vou para o K2. Como? Eu subo de novo. Subo aqui até a reta vermelha, certo? E vou fazendo esse processo. Volto aqui para o horizontal. Obtenho o K2 agora na horizontal. Subo, obtenho o K3. Está para perceber o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu estou me aproximando exatamente da interseção da reta vermelha. Aqui vai aparecer o K3 e assim por diante. Eu vou me aproximar da interseção da reta vermelha com a bissetriz, que eu vou chamar aqui de K. E K, é fácil ver qual é a interseção desses dois coisas. É só colocar K aqui nos dois lugares, porque a bissetriz vertical e horizontal tem o mesmo valor. E aí, resolvo essa equação e obtenho que o K é dado exatamente pelo... Aqui eu tenho o barra, o V barra, então vai ser exatamente V barra dividido por 1 menos o barra. Então, por esse gráfico aqui a gente vê que quando o T vai para infinito, quando o tempo cresce, eu me aproximo desse valor definido. Bom, mas isso aqui é muito sem graça, é interessante, mas isso aqui não explica para a gente a variação e a desigualdade entre os indivíduos. Para a gente modelar a desigualdade entre os indivíduos, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos supor que esse fator multiplicativo seja dado por variáveis aleatórias. Então, eu vou supor que aqui eu tenho variáveis aleatórias aqui o zero, o um, etc. Então, tem uma sequência aqui de variáveis aleatórias. Vou supor que elas são independentes. com a seguinte coisa, que é o que acontece na realidade. Eu vou supor que, à medida que o tempo passa, esses fatores vão se aproximando em média, na convergência da média, vão se aproximando, em média, de uma determinada distribuição especificada fixa. Ou seja, significa o seguinte, significa que, no longo prazo, esse fator multiplicativo é independente e identicamente distribuído. Você pode supor isso. E aí, a gente pode fazer a seguinte pergunta, o que acontece com o K de T quando o T vai para o infinito? Bom, agora a gente não consegue nem escrever isso graficamente aqui no plano. Por quê? Porque agora eu tenho variável aleatória. Eu começo com uma distribuição inicial K zero. E, à medida que eu vou multiplicando por essa variável aleatória, mesmo que esse cara aqui seja constante, a gente vai, por simplicidade, supor que a parte aditiva ela continua sendo constante, você vai produzir uma nova distribuição. E aí, você entera esse processo e você vai produzir uma nova distribuição. Então, é como se em cada ponto desse processo aqui, ao invés de ter um valor numérico, eu tenho uma nova distribuição, uma nova variável aleatória. Uma nova variável aleatória. E eu quero saber para onde, para que K essa variável aleatória converge. E aí, dá para a gente mostrar que... Eu não vou fazer isso agora, eu fiz da vez passada um pouco mais de detalhe, mas dá para a gente mostrar que converge para uma variável aleatória que satisfaz essa equação aqui. Ou seja, é como se eu estivesse passando o limite aqui nessa equação. e aí vai aparecer vai aparecer esse aqui. Onde? O K é uma distribuição, o U também é uma distribuição e o V barra ele é constante. Só que, assim como aqui a gente tinha que supor que a constante aqui estava entre 0 e 1, agora aqui a gente tem que supor que a esperança, a média dessa variável aleatória a média dessa variável aleatória ela tem que estar entre 0 e 1. Então, é uma variável aleatória que essas variáveis aleatórias aqui, elas todas têm valores positivos, e a média delas é menor do que 1. E aí, não é muito difícil de você calcular a esperança dessa distribuição de equilíbrio. Então, K é a distribuição de equilíbrio e K está caracterizado por essa equação aqui. Então, é possível determinar a esperança de K? É sim, é fácil. Basta eu aplicar a esperança dos dois lados. Do lado esquerdo aparece, então, a esperança de K, está certo? E aí, do lado direito, a esperança de uma soma é a soma das esperanças, e como o U ele é independente do que vem antes, está certo? A esperança do produto vira o produto das esperanças. E aí, eu obtenho isso daqui. E, portanto, se eu resolver essa equação para cá, se eu resolver essa equação para cá, eu vou chegar nessa mesma conclusão aqui. Tem aqui esse cara. A média, as esperanças, elas vão satisfazer uma dinâmica idêntica a essa que a gente descreveu agora aqui no início. Então, a esperança é muito simples. eu já sei qual é a esperança da minha distribuição limite. Ela pode ser qualquer valor entre zero maior do que zero. Ela pode ser bem maior do que um. Bom, mas isso aí, só saber a esperança de uma variabilitória não determina a variabilitória. Então, o que a gente pode obter a mais? a gente pode obter a mais? O seguinte, a cauda superior dessa distribuição K, então, tivemos aqui a esperança de K, agora a cauda superior, ou seja, o que acontece para K muito grande? Quando K é muito grande, existe uma maneira de demonstrar, chama-se teorema de Kesten, dá para mostrar que a cauda superior ela se comporta como uma potência. Então, a cauda superior é da forma 1 sobre K elevado a P, onde esse P é chamado de expoente de pareto. Esse P é um P de pareto, certo? Então, a densidade, se eu plotar aqui o gráfico da densidade, a densidade ela tem uma distribuição, tem um comportamento assintótico da forma 1 sobre K elevado a P, onde esse P, pelo teorema de Kesten, ele é determinado precisamente por a seguinte equação. se eu pegar se eu pegar o e elevar ao expoente P e pegar a média dá igual a 1. Então, o P é exatamente o número real positivo que faz com que essa equação seja verdadeira. Então, esse aqui é chamado de teorema de Kesten. dá para a gente determinar qual é esse P se a gente souber como é que são a distribuição dessa variável U? A gente vai fazer isso no caso em que a gente supõe que U é log normal. Mas, antes de fazer isso, eu quero falar do que acontece a gente está caracterizando a cauda superior, o que acontece com os muitos ricos, os muitos ricos se distribuem dessa forma. Mas, o que acontece aqui no início? No início não vai ser exatamente assim. Então, para isso, eu vou introduzir um índice de desigualdade que é diferente do índice de Gini. O índice de Gini tinha a ver com a curva de Lorenz e tinha a ver, na verdade, com a área que a gente calculava usando o gráfico da curva de Lorenz. Como isso é um pouco complicado de ser calculado se você não conhece, qual é a distribuição K, mas simplesmente a caracterização do K, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir um outro índice de desigualdade que é mais interessante porque a gente consegue calcular. Então, esse índice, ele deve existir na literatura, mas eu não achei, mas ele é bastante razoável. que eu vou introduzir esse índice de desigualdade. Ele está relacionado com um outro índice de desigualdade que aparece na literatura que é chamado de coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Se você entrar na Wikipedia e procurar coeficiente de variação, a definição é a seguinte, o coeficiente de variação V é o desvio padrão da minha variável aleatória dividido pela esperança. Então, esse é o coeficiente de variação. Então, qual é a medida que eu vou introduzir? É uma medida que está relacionada com o coeficiente de variação, mas ela tem a seguinte vantagem. Ela, assim como o coeficiente de Gini, é uma medida que está entre 0 e 1. E a gente pode dizer que a desigualdade é 0 se o meu índice é 0 e a desigualdade vai ser absoluta se o índice for igual a 1, que nem o índice de Gini. O coeficiente de variação não satisfaz isso. Ele é maior do que 0, mas ele pode atingir valores maiores do que 1. Então, não tem essa normalização. Mas ele tem uma coisa positiva. Se uma curva de Lorenz estiver acima da outra, o seu índice de desigualdade, o coeficiente de variação diminui. Então, ele satisfaz algo parecido com o índice de Gini. Ele inverte essas desigualdades, o que é uma coisa muito importante para um índice de desigualdade. significa que se eu tirar do menor e passar para o maior, eu aumento a desigualdade, que é o que é intuitivo. Ele satisfaz isso. Porém, ele não está entre 0 e 1. Então, qual a ideia aqui? A ideia é pegar, por uma questão técnica, eu vou elevar ao quadrado esse cara. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar ele ao quadrado dividido por 1 mais ele ao quadrado. Isso aqui vale 0 quando V é igual a 0. mas ele está sempre menor do que 1. Então, essa vai ser a nossa definição. E se você fizer a conta aqui direitinho, isso aqui é esse D, esse índice de desigualdade, ele pode ser escrito assim, é a esperança ao quadrado, é a variância dividida pela esperança ao quadrado mais a variância. então, é esse cara aqui que a gente quer calcular no caso desse processo aqui que descreve a desigualdade. Beleza. Bom, então aqui está rapidamente o que eu falei, o V ele é maior do que 0 mas ele pode ser muito maior do que 1 e por outro lado o V ele tem essa vantagem de estar entre 0 e 1. Certo? Maior igual a 0. Beleza. para a gente ter uma certa intuição desse índice de desigualdade vamos tentar calcular na situação em que eu tenho uma desigualdade extrema. O que é a desigualdade extrema? Desigualdade extrema. A desigualdade extrema é o que vocês podem imaginar. Significa que um indivíduo tem toda a riqueza e os outros não tem nada. Certo? Então um único indivíduo tem toda a riqueza. Essa seria a desigualdade extrema. E vamos supor que o número de a população número de indivíduos é igual a N e aí eu vou continuar aqui usando a variável aleatória X X pode ser a renda X pode ser o salário X pode ser a riqueza. Então vamos primeiro calcular a a esperança. Então a esperança vai ser dada pelo seguinte um indivíduo ou seja um indivíduo ele tem peso 1 sobre N na população e o resto da população que tem peso 1 menos 1 sobre N o resto da população não tem nada então é 0 vezes a probabilidade dela o peso dela e então como isso aqui desaparece para isso aqui ser igual a X barra eu tenho que multiplicar 1 sobre N vezes X barra vezes N então é óbvio a quantidade que um único indivíduo tem é a média vezes o número de indivíduos vezes o tamanho da população certo esse indivíduo tem muito é muito o que ele tem certo e com isso dá para calcular a esperança de X ao quadrado então os pesos são os mesmos tá só que agora ao invés das pessoas terem 0 elas tem 0 ao quadrado o resto da população e aqui ao invés de ter X barra vezes N tem X barra vezes N elevado ao quadrado então é fácil ver quanto dá isso aqui você faz uma conta simples você vê que vai aparecer que um fator N é o quadrado vai cancelar com esse N vai ficar X barra ao quadrado sobre N e aí dá para calcular a variância a variância é simplesmente a esperança de X ao quadrado menos o quadrado o quadrado da esperança de X certo e aí se você fizer uma continha rápida aqui beleza você vai ver que vai dar exatamente isso aqui tá vai aparecer aqui X barra ao quadrado aqui eu estou subtraindo X barra ao quadrado como aqui tem um N multiplicando vai ficar N menos 1 vezes X barra ao quadrado e portanto é fácil calcular o nosso índice porque é pegar esse cara dividido por por ele mais a por ele mais a a variância e aí quando você dividir um pelo outro vai dar o que? faz a conta aí fica como exercício tem uns passos aí que eu deixo como exercício vai dar exatamente 1 menos 1 sobre N então olha que coisa interessante quando o número da população tende para o infinito por exemplo 200 milhões de pessoas digamos que o N já está próximo do infinito esse cara se aproxima de 1 tá certo? então só para vocês terem uma ideia de que quando eu estou tendendo para a desigualdade extrema numa população grande esse cara está próximo de 1 muito parecido com o que acontece com o índice de G se eu tiver uma desigualdade extrema o índice de G também vai fazer o mesmo então o que que eu quero fazer agora? eu quero calcular esse D não para a desigualdade extrema mas para a desigualdade de equilíbrio aqui nesse processo tá? esse processo é um processo que ele é obtido de hipóteses econômicas onde cada um dos indivíduos vai acumulando individualmente a sua riqueza através do capital e de pagar salários a funcionários e é o que a gente chama de acumulação através da propriedade privada dos meios de produção tá? vamos tentar então calcular esse D para isso primeiro tem que calcular sigma e K² mas para eu calcular sigma e K² eu vou calcular primeiro aliás eu vou fazer isso agora eu vou calcular a variança de K que é o sigma quadrado perdão eu vou calcular aqui direto gente se vocês tiverem qualquer pergunta vocês podem me interromper então o que a gente vai fazer? a gente vai fazer o seguinte para calcular a variança eu preciso de calcular a esperança de K² mas para eu calcular a esperança de K² eu quero ver primeiro qual o processo que K² é satisfaz para isso eu vou pegar esse processo aqui e elevar ao quadrado quando eu fizer isso do lado esquerdo aparece KT mais 1 ao quadrado e do lado direito é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo lembrando que o segundo tá? eu estou supondo que ele é uma constante para ficar mais simples só o fator multiplicativo que é uma variável aleatória beleza e agora o que eu quero saber eu quero saber se esse cara aqui essa distribuição converge para K² e converge dá para mostrar isso e eu quero saber se dá para a gente caracterizar isso quando T vai para infinito dá ela vai satisfazer ela vai satisfazer de novo passar o limite aqui quando T vai para o infinito UT ao quadrado vai para U ao quadrado KT e KT mais 1 ao quadrado vão para K² então você vai obter uma equação muito parecida com essa aqui só que é elevar essa equação limite ao quadrado dá para mostrar isso aí só que diferentemente aqui para essa para a gente conseguir que essa equação exista e faça sentido eu tenho que supor que U barra esteja entre 0 e 1 aqui eu tenho que pedir que U barra ao quadrado eu tenho que pedir que U barra ao quadrado esteja entre 0 e 1 essa hipótese aqui ela é mais forte do que a anterior tá se U barra ao quadrado é menor do que 1 não é difícil mostrar que U barra é menor do que 1 ok e isso aqui tem a ver com a variança dessa distribuição de riqueza estacionária ela ter uma variança finita se isso aqui não acontecer não vai ter variança finita tá beleza e aí agora eu consigo calcular a esperança de K² tomando esperança dos dois lados dessa equação então fica K² barra igual a U ao quadrado barra K² barra mais dois U barra K barra V barra mais V barra ao quadrado e daqui eu poderia tirar quem é resolver essa equação para o K² barra porque eu já tinha determinado quem era K barra a gente já sabe que K barra é dado por essa expressão aqui mas eu vou fazer uma coisa um pouco melhor eu vou primeiro relembrar quem é o K barra K barra satisfaz essa equação aqui que o determina vou levar agora essa equação ao quadrado que não é o mesmo que elevar essa e depois tomar a esperança aqui é uma equação que tem números aqui é uma equação que tem variável aleatória e depois eu transformei em números tá então eu vou pegar essa equação e aqui ao invés de aparecer U ao quadrado barra está aparecendo barra ao quadrado aqui ao invés de estar aparecendo K ao quadrado barra está aparecendo K barra ao quadrado então essa é a diferença entre as duas e eu sei que a diferença entre esses dois caras a diferença entre K ao quadrado barra menos K barra ao quadrado é por definição na verdade não é por definição mas dá pra você mostrar que a variância a variância é igual a essa diferença então basta fazer essa subtração e aí eu percebo que esses dois essas duas últimas parcelas nessas duas linhas elas são iguais então quando eu subtrair cancela daí vai aparecer então o que U ao quadrado barra K ao quadrado barra menos U barra ao quadrado K barra ao quadrado aqui dá pra gente fazer o seguinte some e subtrair um termo misto aqui e dá pra reorganizar essa diferença da seguinte forma também fica como exercício fazer isso tá? o que eu fiz? eu somei somei e subtraí ou subtraí e somei U ao quadrado barra K barra ao quadrado que é um termo misto da de cima e da de baixo e aí eu consigo escrever isso mas isso é nada mais nada menos do que U ao quadrado barra esse cara aqui é exatamente sigma K ao quadrado é a variância de K ao quadrado que eu quero determinar e aqui aparece a variância do U do termo multiplicativo vezes K barra ao quadrado certo? então daqui sai fácil quem é o sigma K sigma K vai ser dado pela seguinte expressão é desculpa é então a variância vai ser dada pela seguinte expressão é basicamente fazer o seguinte passa esse cara para lá isola o sigma K ao quadrado divide e você chega nisso aqui e com isso a gente vai conseguir então calcular o índice de desigualdade de K que índice de desigualdade? aquele que a gente introduziu agora há pouco certo? aquele que a gente introduziu com a notação D então vamos lá vamos calcular o D então D nesse caso dá para você fazer a conta? você vai pegar sigma K ao quadrado dividido quem era eu tenho que pegar esse cara e dividir pelo K barra ao quadrado mais esse cara aqui tomando certo? quando eu fizer isso eu vou poder multiplicar em cima e embaixo por esse denominador que ele vai aparecer em cima e embaixo no denominador e aí eu vou chegar é fácil fazer essa continha e vou chegar nessa expressão variância de U dividido por 1 menos U ao quadrado barra mais a variância de U só que aqui dá para simplificar também porque a gente sabe que a variância de U como a gente viu agora há pouco a variância de U é U ao quadrado barra menos U barra ao quadrado então se eu olhar para isso aqui certo? e ver que eu estou aqui subtraindo U ao quadrado barra o que vai ficar aqui? vai ficar só menos U barra ao quadrado então eu posso simplificar ainda mais isso e aí eu obtenho quem é tá então isso aqui por que isso aqui é bacana? porque agora agora nós temos três características da nossa distribuição de riqueza que estão agora caracterizadas a primeira delas é obviamente a média a gente já sabe a média a segunda delas é o que acontece na cauda superior porque a gente já sabe como caracterizar o expoente de pareto já sabe que vai ter uma distribuição de pareto uma potência e a gente já sabe caracterizar o expoente e agora a gente já sabe como é que é a desigualdade média a gente já sabe o todo não só a ponta mas a gente já sabe que a desigualdade média depende da variância e da e da média do fator multiplicativo tá então dependendo de como é que é o meu fator multiplicativo essas coisas podem ser calculadas então o que a gente vai fazer agora no finalzinho nesse último terço da minha da minha palestra vamos supor que o fator multiplicativo ele é distribuído com uma variável aleatória que tem distribuição log normal vou explicar o que é isso agora tá então vou supor que o u que o u tem distribuição log normal dizer que o u tem distribuição log normal significa que o logaritmo de u eu vou chamar esse logaritmo de y o logaritmo de u tem distribuição normal e aí a distribuição normal tem uma densidade uma densidade de distribuição que é dada por isso aqui é e elevado a y menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dy sobre sigma raiz de 2π onde o mi é a média dessa minha distribuição normal então isso aqui é uma distribuição normal mi é a média sigma ao quadrado é a variância sigma ao desvio quadrado então isso significa a distribuição u ser log normal se o logaritmo dela é normal tá e dá pra gente calcular fazendo substituição regra da substituição tá certo eu sei relacionar o dy com o du oh meu Deus saiu errado aqui tá dy sobre sobre du é simplesmente o que é derivada do logaritmo de u é 1 sobre u com isso dá pra você determinar qual é a densidade não da y mas da u você faz a substituição a densidade obtida por um processo de fazer substituição numa integral tá certo e aí você obtém o seguinte no lugar do y aqui eu vou colocar log de u as constantes se mantêm todas e eu vou trocar o meu dy por quem por 1 sobre u du tá certo então eu troquei o meu dy por 1 sobre u du e obtive a densidade da log normal com isso gente eu vou conseguir fazer algumas contas importantes por exemplo eu vou conseguir calcular quem é o bar ou seja qual é a esperança de u eu vou conseguir calcular sigma u ao quadrado ou seja qual é a variança de u e eu vou também poder determinar o coeficiente de parede então o que que eu vou fazer eu vou calcular quem é a esperança de u elevado a p para um p qualquer vamos fazer isso agora tudo bem por enquanto gente ninguém está falando nada não sei se tem alguém aí coloquei beleza então agora é uma conta simples de 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 cálculo 1 mas ela é legal de ser feita por definição a esperança integral de menos infinito vezes infinito vou colocar aqui a minha variável aleatória que no caso aqui é u elevado a p vezes a densidade da minha variável aleatória que eu estou olhando que é u então a minha variável aleatória tem distribuição u eu vou colocar a densidade dela aqui será que dá para a gente fazer essa conta e chegar em algum resultado razoável o princípio está muito feio mas o que a gente vai fazer a gente vai fazer a mesma substituição que a gente fez para obter a densidade de distribuição da u a gente vai fazer ela de volta para poder calcular essas esperanças então eu vou usar essa mesma substituição só que agora no caminho inverso então eu vou no lugar do u eu vou colocar e elevado a y e no lugar do log de u eu vou colocar y e aí eu sei que 1 sobre o du é o dy por que que eu estou fazendo isso porque fazer as contas na variável y é melhor porque eu sei que na variável y y tem distribuição normal e a gente sabe algumas coisas sobre a distribuição normal tá certo em particular eu posso fazer o seguinte aqui está aparecendo e elevado a y elevado a p que na verdade é elevado a p vezes y tá certo dá pra gente mostrar não é muito difícil mostrar que essas duas linhas são iguais eu vou explicar por que por que que essas duas linhas são iguais pelo seguinte se você desenvolver esse cara aqui se você é tem um microfone aberto se você desenvolver esse cara aqui ó tá fica assim é y menos y desculpa y menos mi ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo menos mais o quadrado do segundo se você fizer essa conta você vai ver que os caras que vão aparecer a mais aqui são exatamente esses caras que são constantes então eu posso matar esses caras que vão aparecer novos aqui com esses caras que estão de fora vão aparecer exatamente esses caras aqui com sinal no expoente contrário com sinal negativo de modo que ele se cancela mas o bom disso é que está aparecendo aqui exatamente o que está aparecendo aqui exatamente a distribuição de uma variável aleatória normal com variância sigma ao quadrado e com média mi mais 2 sigma ao quadrado quando eu faço a integral de de uma densidade de menos infinito a mais infinito vai ter que necessariamente dar 1 então isso aqui dá 1 eu sei que esse cara aqui dá 1 isso aqui é a integral da densidade de uma distribuição normal a única coisa que a variância ficou a mesma a única coisa que mudou foi a média mas continua sendo uma distribuição normal a densidade de uma distribuição normal então dá 1 e o que sobrou então u elevado a p barra é exatamente esse cara aqui que tem uma cara bem mais razoável então u elevado a p barra no caso log normal alô alô p igual a 1 eu obtenho quem é o elevado a 1 barra ou seja o barra o barra é nada mais nada menos do que e elevado vou colocar p igual a 1 aqui e elevado a mi mais sigma ao quadrado sobre 2 essa é a média de uma distribuição log normal com parâmetros mi e sigma a gente já viu que tem que ser menor ou igual a 1 e é menor ou igual menor do que 1 principalmente se mi é menor do que menos sigma ao quadrado sobre 2 tá mas a gente também pode calcular quando eu colocar p igual a 2 aqui p igual a 2 posso calcular o u ao quadrado barra é elevado a 2 mi aqui vai aparecer 4 sobre 2 2 sigma ao quadrado e a gente viu que pra variância pra desigualdade fazer sentido esse cara também tem que ser menor do que 1 mas ele é menor do que 1 quando mi é menor do que menos sigma ao quadrado então nota que o de baixo implica no de cima foi o que eu falei antes o u ao quadrado barra ser menor do que 1 implica que o barra é menor do que 1 tá e finalmente dá pra gente calcular quem é o sigma ao quadrado que é só pegar a diferença entre esses dois esse cara de baixo menos o quadrado do de cima e aí fica pra um um exercício uma continha fácil vê que vai dar isso certo e mais a gente consegue resolver essa equação pra p tá certo porque essa equação que determinava o expoente de pareto p agora no nosso caso é a mesma coisa que igualar isso aqui a 1 e quando é que uma exponência é igual a 1 quando o expoente é igual a 0 aí eu vou ter uma equação de segundo grau pro p fácil de ser resolvido tá bom e aí a gente então no caso log normal chega a essas a gente chega a essas três equações que determinam os parâmetros do meu modelo e depois você pode tentar estimar isso usando os dados reais usando os dados de distribuição de riqueza de alguns países por exemplo Estados Unidos você consegue achar esses dados na França você consegue achar esses dados e talvez em alguns outros países no Brasil a gente não sabe como é que é a distribuição de riqueza a gente mal mal sabe a distribuição de renda e um pouco de salário dá pra usando aquelas desigualdades do início dá pra você estimar a desigualdade de riqueza se você souber as outras duas certo mas é curioso que a gente não tenha a informação da desigualdade de riqueza em vários países inclusive o Brasil geralmente nos países que tem maior desigualdade bom dá pra então calcular o p o p vai ser dado por essa equação aqui e ele necessariamente tem que ser maior ou igual maior do que 2 porque necessariamente para as contas funcionarem o u ao quadrado barra tem que ser menor do que 1 ou seja o mi tem que ser menor do que menos sigma ao quadrado então esse cara aqui é maior do que 2 dá pra gente substituir esses caras todos aqui na fórmula e dar uma simplificada e você então consegue calcular o índice de desigualdade em termos dos parâmetros da distribuição log normal e aí aparece isso e finalmente o cabarra lá no início você consegue também substituir aqui embaixo quem é o barra né a gente já tinha visto que o barra era elevado a mi mais sigma ao quadrado sobre 2 e aí então o cabarra é dado por essa expressão aqui então essas três expressões me permitem estimar esses parâmetros mi sigma ao quadrado e o v barra como é que eu faço isso? dos dados empíricos de um determinado país eu consigo calcular eu olho a cauda e consigo calcular num gráfico log e log qual é a inclinação e determinar o P certo? dá pra a partir dos dados determinar qual é o índice de desigualdade e dá pra determinar qual é a média então o lado esquerdo eu tenho eu consigo estimar empiricamente e a partir disso eu consigo inferir resolvendo essas equações quem é o mi o sigma ao quadrado e o v barra tá? e aí como faltam cinco minutos eu queria concluir falando o seguinte esse modelo que eu apresentei pra vocês esse modelo aqui ele é um modelo em que eu fiz a seguinte hipótese eu supus que a parte multiplicativa era estocástica era uma variabilatória e a parte aditiva era constante isso aqui esse tipo de hipótese tá mais relacionada a dar um peso muito grande pra variação da taxa de retorno capital e dar um peso menor pra um outro mecanismo importante na acumulação de riqueza que é como é que você distribui a herança certo? depende do número de filhos etc e tal o modelo alternativo possível tá o modelo alternativo possível pra isso aqui em que a ênfase fica maior vamos falar aqui do modelo alternativo que também é relevante o modelo alternativo em que ao invés de dar mais relevo pra variação da taxa de retorno capital você dar mais relevo pra herança tá certo? seria esse modelo aqui como o modelo muda tá eu vou eu vou chamar a distribuição de riqueza distribuição de capital vou colocar um tio em cima só pra não confundir os dois modelos e aí vai aparecer então isso aqui qual a diferença? a diferença é que aqui eu tenho uma constante que não tá sendo multiplicada pelo fator multiplicativo aqui eu tenho uma constante somada mas ela tá multiplicada pelo fator multiplicativo qual a relação entre essas duas coisas? a relação entre essas duas coisas é a mais simples possível se eu chamar é fácil fazer aqui a conta se eu chamar catil catetil mais v de kt tá não é difícil ver substitui tal 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 não é difícil ver que o kt vai satisfazer exatamente vai satisfazer exatamente o modelo que a gente considerou na palestra de hoje tá certo? então como a gente já resolveu já entendeu esse modelo é razoavelmente fácil entender esse modelo porque existe uma relação entre esses dois a distribuição do modelo novo é a distribuição do modelo antigo menos uma determinada constante tá certo? vou até colocar barra aqui pra ninguém achar que o problema é que esse cara que eu tô deslocando ele também faz parte dos parâmetros tá certo? que eu tenho que determinar se você quiser você pode refazer todas as contas que a gente fez tá certo? aqui e também aqui pra esse novo modelo o tipo de conta que você vai fazer é parecido mas você não precisa com essa relação você consegue achar novas equações pra estimar os parâmetros desse novo modelo tá? e a relação entre os dois é razoavelmente simples por que que isso é interessante? porque eu tô querendo fazer esse tipo de 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 estimação e ver qual dos modelos qual desses modelos se adapta melhor quando eu fizer o gráfico da distribuição eu quero saber qual dos dois que adere melhor aos dados empíricos qual deles descreve melhor a realidade e só pra fechar mesmo a última observação é que você poderia pensar no modelo mais geral ainda tá? um modelo que parte desse modelo inicial aqui é aonde eu combino essas duas forças é a as pequenas as pequenas ou grandes variações é na taxa de retorno do capital e as variações no processo de herança o número de filhos entre as pessoas etc é num modelo que pega essas duas coisas tá? então seria uma coisa do seguinte tipo você teria aqui o coeficiente multiplicativo pegando o coeficiente multiplicativo pegando o k de t e mais um coeficiente aqui somando onde a t você pode supor que a t b t e c t sejam log normal tá? então se você comparar com o modelo inicial o u t seria a t vezes b t tá? e o o v t seria a t vezes c t e aí você supõe que esses três caras aqui são independentes mas pode existir alguma dependência entre o t e o v t por quê? porque o at é o fator comum entre os dois tá certo? nesse caso nós teríamos seis parâmetros para serem estimados porque eu tenho dois para cada uma das três distribuições log normais e eu tenho só três equações então ainda faltariam impor mais três equações para a gente conseguir estimar então a minha esperança é que um desses dois modelos mais simples tá certo? um desses dois modelos mais simples já seja o suficiente para a gente ter uma boa descrição do que está acontecendo e aí o que é a distribuição de riqueza? distribuição de riqueza é essa distribuição limite que você não consegue obter facilmente a densidade mas que você consegue simular no computador colocando essa hipótese de ser log normal o fator multiplicativo então essa é a ideia aqui já digamos assim já tem a parte teórica formulada para a gente poder fazer esse experimento empírico e de simulação numérica e aí talvez caracterizar de uma maneira simples porque o interessante é que esses modelos vêm de modelos econômicos razoavelmente simples e intuitivos capturar um pouco esse espírito da distribuição de riqueza e ficar mais claro não só porque a ponta é tão desigual não só porque tem distribuição de pared mas também porque estimar um pouco a desigualdade porque a gente tem fórmulas aqui para calcular essas desigualdades e a partir delas estimar os parâmetros bom então acho que é isso fico aí à disposição para as perguntas valeu pessoal beleza valeu demais Mauro valeu Maru pessoal perguntas observações alguém conseguiu entender alguma coisa nesse último modelo as outras três possíveis equações seria mais hipóteses não o último que tipo essas três equações que faltariam no que tem seis parâmetros ah sim é você teria que talvez pegar pegar outros momentos né da distribuição se você quiser usar o mesmo tipo de tem um negócio que eles chamam de curtose que aí olha o terceiro momento entendeu olha olharia o K K o cubo barra né outros momentos da distribuição entendeu Sim sim mas o problema eu não acho que isso é tão promissor porque você vai tendo que colocar hipóteses cada vez mais fortes sobre a distribuição limite entendeu uma coisa que eu não falei que é interessante é que vocês estão vendo ainda a minha estão vendo né é a essa hipótese aqui do P ser maior do que 2 que está implícito nessa estimação que eu estou fazendo né ela se verifica empiricamente tá geralmente quando você faz a conta empírica o coeficiente de pareto é maior do que 2 nas distribuições de riqueza tá então isso aqui já é um indicativo de que é tem alguma chance de dessa estimação aqui produzir algo que seja empiricamente interessante se você colocar outros para outras equações com mais restrição talvez o P tem que ser maior do que 3 entendeu aí já começa a ficar um pouco fora então assim você teria que colocar outras você teria que achar outras equações para estimar né talvez olhando diretamente na simulação se simula compara diretamente com você por exemplo impõe essas três primeiras e os outros três parâmetros que faltam você usa para ajustar mais ainda seu gráfico e isso também é possível o que me deixa um pouco chateado é que talvez comece a ficar você tenha menos justificativa para supor o que esses caras seriam log normais a parte da herança ser log normal eu tenho até uma certa ideia porque como ela é multiplicativa tá certo como é um fator multiplicativo você pode imaginar que o expoente o expoente desse fator multiplicativo vai sendo adicionado quando você soma e a gente sabe que variáveis aleatórias independentes quando você soma ela se aproxima de normal então o expoente estaria se aproximando de uma normal portanto o coeficiente multiplicativo estaria se aproximando de uma log normal se você pensar que esses fatores que multiplicam aqui são muito pequenos mas que é o que acontece com o processo de herança porque a herança acontece muito de vez em quando e o fator multiplicativo é um fator multiplicativo é como se tivesse cada instante de tempo t extraindo um pouco a raiz enésima então seria pegar essa soma multiplicar todo mundo extrair a raiz enésima você começaria a ter uma boa aproximação com o log normal acho que dá para justificar agora essa parte aqui aditiva já não é tão fácil a não ser que seja dessa forma que eu estou fazendo enfim são coisas ainda para serem exploradas mas enfim a forma mais geral seria essa não sei se eu consegui responder sim respondi quem coloquei aqui os nomes aproveitar o caneta valeu Manuel algum outro comentário pessoal alguma outra pergunta então a gente encerra por aqui obrigado Mauro valeu pessoal valeu aí a gente volta quinzenal né o seminário a gente volta daqui sem ser essa semana a outra e na outra vai ser eu que vou falar eu já posso agora apresentar o Lucas o Lucas vai dar a próxima palestra todo mundo convidado e vai falar sobre geodésicas e espaços médicos compactos todo mundo convidado para a próxima para a próxima palestra beleza pessoal essa é uma extensão do que eu falei no verão vou poder falar mais no verão é mais curto ah sim então é isso pessoal um abraço valeu obrigado Mauro até daqui duas semanas até a próxima valeu gente até a próxima tchau